Vamos ao xadar, chamamos ao palco a Invernada Adulta do CTG, Distância e Isolação E terá as seguintes danças, com a primeira dança, a dança do Choque das Duas Lomas Segunda dança, a dança da Chima Rita, e com a terceira e última dança, a dança da Valsa da Montrapada E com os senhores, lá de Caxias do Sul, a Invernada Adulta do CTG, Distância e Isolação Tuaço! E com os senhores, lá de Caxias do CTG, Distância e Isolação E com os senhores, lá de Caxias do CTG, Distância e Isolação Deixa cair uma beira Quero ser total do dia Dos olhos nesta morena Vai! Mas não aceita, não vai lhe deixar batido Esse tempo é resolvido Arrumpa e vai solhando perto Se não me avisam da barba do empregueiro Pois vai viver com o teu com a mulher do jataré Jacaré, jacaré, jacaré Não fui eu quem roubou tua mulher Jacaré, jacaré, jacaré Não fui eu quem roubou tua mulher Tudo é, tudo é, tudo é Capimara, bicho feio, jacaré Tudo é, tudo é, tudo é Capimara, bicho feio, jacaré Vai, jacaré Por isso eu sigo neste ofício de trofeiro E vai dando o tempo inteiro É desta sida que eu esbarro Pra ter amor e só consegui no meu rancho E rodando o acarancho como faz o João de Mário João de Mário quando canta no inverno e no verão É sinal, é sinal de tempo bom É sinal, é sinal de tempo bom João de Mário quando canta no inverno e no verão A casinha do arreiro também serve de prisão Quando tem, quando tem, quando tem um grande amor Diz a lenda, diz a lenda do lindão Que ele tem que acompanhar o brilho do seu coração Me diga, moça bonita, me diga Onde é tua morada, pra quem tem cavalo bom Um galope não é nada Se marrita, se marrita, se marrita, se marrita, não sabeu Quem não dança, se marrita, se marrita, se marrita, meu chapéu Quem não dança, se marrita, se marrita, se marrita, o redor não vai pro céu Quem não dança, se marrita, se marrita, se marrita, o redor não vai pro céu Esta noite choveu rosas E brilhante e serenor Esta noite choveu rosas E brilhante e serenor Lá vem vindo o sol Raiando o cheirá E enxugar quem se molhou Lá vem vindo o sol Raiando o cheirá E enxugar quem se molhou Tens o teu corpo moreno Cinturinha dele ou não Tens o teu corpo moreno Cinturinha dele ou não Chimarrita, chimarrita, chimarrita Venta no meu coração Chimarrita, chimarrita, chimarrita Venta no meu coração Venta no meu coração Vai, papai! 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 Vamos lá, senhoras e senhores